E aí vaidosas, sejam bem-vindas pra mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é uma make, é um tipo de make que quando eu faço vocês me pedem Marinho, por favor, pelo amor de Deus, ensina essa maquiagem E é o meu tipo de make assim ó, vou dizer pra vocês, favorita Porque combina coisas que eu gosto, mas coisas diferentes e vamos lá fazer É, já vou começar, vou parar de falar É uma make diferentona pra gente cestar, pra você que vai aí pra algum rolê, super maneiro, pra uma festa Então vou começar fazendo a minha pele aqui com vocês Eu vou fazer ela bem rapidinho, tá? Eu sempre gosto de fazer make, escutando música Então eu vou colocar uma playlist pra ouvir e o link dessa playlist que eu montei vai ficar aqui embaixo Aí vocês pegam e fazem o que? Quando eu estiver se maquiando aí pra cestar, vocês ouvem também, tá? Então eu sou assim ó, bem eclética Às vezes eu ouço umas músicas super atual Mas às vezes eu também ouço umas músicas bem TBT assim, sabe? Bem adolescente Porque o nosso foco maior hoje mesmo, ele é nos olhos Então eu vou deixar a pele rolando aí bem rapidinho pra vocês E bora lá começar esta make Tchau! 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 Então, vaidosas, essa é a pele que a gente fez hoje E eu já vou passar agora pra parte dos olhos Eu vou fazer um olho com vocês e o outro já vou deixar pronto aqui, tá? Pra poder agilizar. Então, eu já voltei com essa make que eu amo pôr. Só pra deixar claro, vocês sabem como que eu sou com cílios puxidos, gente. Eu vou com isso daqui pra qualquer lugar, tá? Qualquer lugar mesmo, tipo, sem limites. Máscara, acostumado, a gente só colocar máscara de cílios e seguir o baile. Eu sempre falo isso pra vocês, porque é pra ficar claro que é livre. A maquiagem vai ficar linda também se você usar só máscara de cílios. A maquiagem vai ficar linda também se você colocar uns cílios bem pequenininhos. Mas eu sou apaixonada, tá? Bora começar, porque isso aqui é um babado só. Então, bora começar. Eu começo com corretivo aqui na minha pálpebra, tá? Eu gosto de usar corretivo cremoso pra fazer isso. Vou aplicar agora esse iluminador, que ele tem esse tonzinho bem cintilante. Então, eu pego o pincel de aplicar sombras normal e vou aplicando rente a minha sobrancelha. Eu vou aplicar essa sombra mais laranjinha da paleta da Ludurana. E eu venho fazendo um esfumado meio alongado, sabe? É só ali pra gente dar uma profundidade mais no côncavo. Vou aplicar agora essas duas cores da paletinha de sombra Explosion da Louis Ansi. Eu já tenho essa paletinha há um bom tempo e eu uso demais ela, porque ela é a melhor pra aplicar glitter, assim, rápido, sabe? Então, salva demais a minha vida quando eu tô com pressa. E como eu vou fazer? Eu vou aplicar desde aqui, sabe? Dessa parte do canto interno do meu olho, até rente a sobrancelha, que é como tá desse lado aqui. Agora eu vou aplicar potencializador de sombras no canto interno do meu olho, vindo até um pouquinho aqui, metade da minha pálpebra inferior, tá? Rente aos meus cílios. Esse pigmento aqui é o Neon Vibes da Fungie. Ele é roso, é brilhoso. E eu vou aplicar por cima desse potencializador. Hora de delinear. Eu gosto de utilizar essa canetinha aqui da Goshi, porque ela tem a ponta bem fininha, só pra fazer um esboço. Vem agora com uma caneta que eu gosto bastante, que é a Chrome da Dapop. E eu venho delineando, né? Completando aí o meu delineado de gatinho, que vai dar um charme, assim, total nessa make. Eu já venho finalizando o meu olho com máscara de cílios, gente. Eu não paro de usar isso daqui, porque é a melhor coisa pra mim, principalmente, que eu faço make, coloco make, tiro make, coloco make, tiro make, que não deixa aquela cara de panda, bye bye panda da Intense. Ela é maravilhosa, sério. Eu tô aqui com meus cílios. Esse daqui é uma mistura do G801 com G800. Aí ele dá essa, sabe, essa coisa assim, bem enorme, de jeito que eu gosto. Colinha de cílios aplicada. Vocês sabem, né, qual é a minha cola favorita, baratinha. Ela vende lá na Vaidade no Pincel Store, então é só entrar aqui embaixo, tá? Colinha da Macrylan. É só pegar e depois vir aplicando. Eu gosto de aplicar com a pinça e eu aplico o centro, aplico o canto externo e aplico o canto interno. Eu vou corrigir minha sobrancelha, vou utilizar a sombra hoje. Desenterrei um produtinho da minha penteadeira, que fazia um tempão que eu não usava. Esse Duo da Colos. No início da minha sobrancelha, eu aplico essa sombra um pouquinho mais clara. E no final, pra poder fazer essa erguida que eu gosto de fazer nela, eu aplico a sombra mais escura. E hoje eu vou usar a Lip Tint. Hoje eu vou usar a Lip Tint, porque eu amo Lip Tint. O que eu vou usar é o da Fund. Vou usar a cor vermelha na minha boca. Tá aí uma make bem diferente, bem top pra quem vai cestar aí, pra quem tem alguma festa, gente. Eu amei essa maquiagem. Eu acho que fica bem legal também com um nude, com um gloss, sabe? Porque é o meu estilo, assim... Fica super a critério de vocês. Eu amei demais. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado também. Então, um beijo. A Maria ama muito vocês. Eu estou voltando com muitos, muitos tutoriais, gente. Então, aqui... Sabe qual é o momento agora de você vir aqui embaixo e falar pra mim o que você deseja? Que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então, um beijo. A Maria ama muito vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e até o próximo vídeo.